E eu que fiz a viagem dos meus sonhos depois que recebi um Pix de 38 mil reais, primeira vez viajando de avião, estava morrendo de medo, descobri um robozinho que gera Pix pra minha conta bancária de forma automática, enquanto curti a minha viagem recebi outro Pix, e pensar que 3 semanas atrás eu estava entregando currículo e nunca era chamada, agora estou recebendo enquanto faço várias viagens por aí, se quiser saber mais sobre isso, clique no link que vou deixar nesse vídeo. Gente, eu não sei como não tem ninguém falando sobre isso, não é novidade que eu sempre visto um iPhone. Gravei esse vídeo 2 semanas antes de descobrir o robozinho que gera Pix automaticamente, a mãe está estourada bebê, desde então toda semana recebo vários Pix na minha conta bancária, eis o resultado disso. Tcharam, consegui comprar um e eu estou muito feliz. Você que está vendo esse vídeo e também quer ganhar vários Pix sem fazer praticamente nada, é só apertar nesse botão que está aqui embaixo que eles vão te mandar para um vídeo para você entender como tudo isso funciona. Oi gente, tudo bem? Passando aqui para contar uma super novidade para vocês, eu finalmente descobri como ganhar esse sorteio no Instagram sem precisar ficar comentando o dia inteiro. Nada mais nada menos, você só vai precisar de um robô de comentários, se você quer saber como ganhar um iPhone a cada 15 dias, é só ficar aqui e serve mais. E aí, bora aproveitar essa oportunidade? Trouxe para vocês e vamos que vamos, hein? E se você quer saber mais sobre o robôzão do Pix, clica aqui no link e é só ver o vídeo para saber mais. Mano, se eu fosse vocês eu não perdia tempo, conheça agora o robô do Pix e já pode começar hoje com figura e já era, tá ganhando, bebê? Tchau. E aí, tchau. E aí